E aí meus queridos, tudo bem? Com vocês aqui da Valoré, o Patife. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de escape para o Frontier Cove. Eu tô muito viciado nisso aqui, eu tô sonhando com o jogo, eu não consigo parar de jogar ele e hoje a gente vai fazer uma run Raticore. Eu tava fazendo muitas runs iniciais, Glock indo pra cima, luteando o máximo que eu consegui e voltando. Resultado é, estou rico e cheio de equipamento. No meu inventário não cabe mais coisa. Aqui pra baixo eu deixei só pra cartuchos. Olha os cartuchos. Você vai subindo, tem só as balas soltas pra preencher esses cartuchos pra levar. Você vê aqui, tem duas mochilas de medicamentos. É, são duas mochilas só de medicamentos. Aqui a gente tem só de comida. Aqui são duas maletas de faca, porque essas facas aqui trocam por uma cabolada. Os coletes e vestes, vem aqui ó, máscara. Mano, eu tô jogando muito em live lá no Facebook, então se você ainda não tá, curtiu a página lá no Facebook, é fb.gg.patifegames. O link vai estar aí no topo da descrição, se você esquecer é só entrar lá no fb.gg.patifegames, com S, que você vai conseguir acompanhar as lives lá. Certo? Bom, como eu falei, essa run aqui vai ser um pouquinho mais pesada. A gente não vai pegar leve nessa. Eu vou entrar de AK, eu vou tirar esse pente que tá aqui. Inclusive eu posso descartar ele, porque tá com uma bala só e nem cabe mais. E no lugar dele a gente vai colocar os pentes de AK-55 longo, porque assim ela vai com 30 balas. A gente vai levar mais um na reserva e tá tranquilo. É só o que a gente precisa. Normalmente a gente consegue fazer uma runzinha legal com isso aqui. A gente tá agora com essa K-Bar, que é um chaveiro cheio de chaves. Isso aqui sempre fica no meu container, porque eu não posso perder. Essas chaves são muito importantes na run que a gente vai fazer, certo? Esse vídeo aqui é hardcore, então se prepara aí, senta confortável que o bagulho vai ser louco. Bom, de medicamentos. A gente vai levar um desse, que é um AI, que é pra curar. A gente vai levar esse car, isso aqui é um kit de primeiro socorro, é bem bacana. E a gente vai levar painkillers, porque eles seguram as pontas caso dê algum problema. Também vamos levar uma bandagem e mais um painkiller aqui. Isso aqui é o suficiente, é o que eu preciso pra garantir que eu vou sair vivo dessa run. O meu objetivo nessa run vai ser sair vivo com o máximo de loot possível, obviamente. Mas mais do que tudo eu preciso matar bastante gente. Por quê? Porque eu quero pegar o nível 10 que vai liberar o meu próximo nível de mercador, certo? E meu próximo nível de mercador eu vou usar bastante coisa, então eu posso queimar. Não vou usar as coisas da conta de imprensa, ainda estão guardadinhas aqui. Mas a gente vai usar um paca, que é esse coletinho aqui. Ele tá consertado, isso aqui, deixa eu ver se você precisa reparar. Essa arma aqui eu também peguei em umas das runs aí, não precisa reparar também, beleza? A gente vai mandar um óculão desse amarelo, porque isso aqui ajuda na chuva. Capacete, eu vou mandar o capacete mais basicão também, porque já vai liberar um pra compra logo, logo. Esse é o mais básico que eu tenho, se não me engano, beleza. E aí a gente tá com tudo alinhadinho. Deixa eu já ir organizando o inventário, senão depois eu vou me perder, certo? Beleza, então. Tem capacete, tem... Ah, eu posso levar um headset, isso aqui me ajuda a escutar as coisas. O contact, porque eu já tô com 3, então não tem problema eu gastar, até porque libera um pouquinho de espaço, caso eu pegue alguma coisa diferente. Vamos mandar uma mascarazinha, só pra ficar maneiro. Beleza, já que o plano é sair vivo, a gente tem que confiar que a gente vai sair vivo. É só o que eu preciso, creio eu. É só o que eu preciso nessa run. Tô levando cura, tô levando munição. Mano, é o que eu preciso, velho. Vambora. E vamos encarar mais uma runzinha. Dessa vez a gente vai na... Ai, olha, eu tenho um scav, né, mano? Eu fiz tudo isso por dia de scav. Aqui tá meu bonequinho, mano. A gente já tá jogando nessa pegada. A mesma coisa que eu tava ficando louco. Vou pra customs e eu vou jogar... Nossa, só o horário merda, sério? Pior que 4 da tarde eu acho que vai ficar escuro, velho. Acho que 4 da manhã talvez seja uma ideia um pouco melhor. Vai tá meio escuro ainda, mas... Não, 4 da tarde ainda dá pra pegar um pouquinho de sol, se pá. Depende do clima. Eu vou mandar o seguro em tudo. Quanto que eu vou gastar segurando tudo? 31 mil, vale a pena. O que eu recuperar tá de boa. E beleza, vamos entrar. Seguinte, a gente tá entrando de PMC, que é o nosso personagem principal, que é o montado pela gente. Tem que tomar cuidado, porque se morrer eu perco meus itens. Se perder também não tem tanto problema. Mas mais do que isso, como eu falei, a minha meta aqui é matar. Se eu matar 3 cara, pra mim tá excelente. Porque se eu matar 3 cara e morrer, eu já subo de nível. Então tá suave. Eu preciso ir pro nível 10. É a minha maior meta. Depois disso, obviamente, que sair e ser extraído com vida é importante. Eu tô sempre jogando com uma segunda janela nesse segundo computador, que é o PC que eu tô usando pra gravar aqui, com o mapa. Então dá pra eu não me perder. Então eu preciso achar um ponto de referência, preciso entender onde eu tô, preciso localizar a saída. E a gente vai do nosso ponto até a saída mais próxima. Se não encontrar nada, a gente circula pela região próxima, porque sempre tem algum ponto de interesse. Aqui nesse mapa dos customs, que é o meu mapa favorito agora disparado, antes eu gostava da fábrica, agora eu virou customs. Eu descobri que tem um ponto de conflito, que é o posto de gasolina. Por quê? Porque ali também é spawn de item de cura. Tem um item de cura que é o saleua, é uma bolsinha de remédio vermelha que eu preciso pegar pro Drizzy, porque ele tá fazendo uma missão da médica que eu já fiz. Então eu tô tranquilo e aí eu tô tentando pegar esses itens de cura. Não é essa car que eu tô levando, é uma outra bolsinha de cura vermelha que eu vou tentar levar pro Drizzy pra ele concluir. São 5, eu já peguei 2 pra ele. Se eu pegar pelo menos mais uma e ele pegar as outras duas, a gente consegue se alinhar nas missões. Beleza? Meu personagem tá boladaço, peraí. Esse óculos que eu tô usando, ele ajuda na chuva, tá? Então se chover, afeta menos a nossa visão. Capacete pra proteção, obviamente. Máscara pra tampar um pouco do barulho da respiração. Tamo com um colete à prova de balas e um acessório, não, um colete tático pra carregar a munição, que é tudo aquilo ali que eu arrumei com os itens de cura, tá? Além do que tem o nosso bolso. Esses itens que eu tô levando nessa run, inclusive, tipo, por exemplo, a minha mala, eu tô levando a mala na azul e tal, são itens que não cabem no meu inventário, tá? Porque eu fiz a última run, eu improvisei, eu fiz tudo e montei esse personagem. Então assim, uma parte desses, por exemplo, a AK. Se eu perder a AK é um prejuízo, mas depois a gente consegue recuperar. Agora, a mochila, essas coisas, eram itens que não cabiam no meu personagem mais. Então, pasmem, eu tô... Metade da minha run é feita com itens que eu não tinha que fazer com, tá ligado? Que eu ia ter que descartar ou vender. Então, também, isso tá me motivando. Tô muito viciado no jogo, peguei todos os básicos. Eu sei que... Mano, deixa eu mudar aqui pro modo claro, que pelo menos vocês enxergam melhor meu rosto. Isso aqui foi só o gravador. Ele tem o modo escuro, né? Fica melhor pra ver. E tem o modo claro. Eu apertei o modo claro e deu essa iluminada. Porque eu tô sem holofote aqui pra dar um clima mais legal. Beleza. Galpão grande. Eu acho que eu sei onde eu tô, velho. Eu acho que eu sei onde eu tô. Beleza. Vocês vão ver que o áudio tá todo meio abafado. Vai ficar fazendo... É por causa do headset que eu coloquei nele, né? Não dá pra passar aqui. Ok. Esse portãozinho aqui dá. Vocês vão ver que o barulho que eu fizer vai aparecer mais alto também. Mas todo o áudio fica um pouco melhor pra eu jogar assim, certo? Escolheu o momento do dia certo. 4 horas da tarde tá consideravelmente iluminado. Uma coisa que eu ainda não aprendi a lidar muito bem são os mods do jogo. Tá, já me achei. Oficialmente já me achei. Eu tô ali. Né? Ali é aquela... Opa. Era player isso aqui. Parece que é muito player, mas não tem dog tag. Beleza. Aqui sempre tem uns scavis. Ah, aqui tem um... Quanto mais você conhece o mapa, melhor, né? E eu oficialmente tô conhecendo bem o mapa já. Esse carro aqui, ó. É importante eu sempre dar uma loteada nele. Porque ele tem bolsa de medicamento. Essa bolsa de medicamento. Aqui pode ter o item que eu falei pra vocês que eu preciso pegar pro Drizzy. Beleza. Peguei um negócio que eu nem sei o que é. Eu vou guardar ele ali por enquanto. Tá, eu tenho mais ou menos noção de onde eu tô. Né? É por aqui que eu tô mesmo. Ok. Deixa eu ver meus pontos de saída. Eu tenho algumas opções de extração. É o dormitórios, o bunker 1012 e o bunker 1011. É o melhor pra eu ir. Só que eu preciso atravessar o mapa inteiro. Então vamos lá. Não vou pensar muito, não. Nosso equipamento tá bom. A gente tem 40 minutos. Tá tranquilo, mas eu não quero arriscar e me machucar. Tá, certo? Nosso equipamento tá um pouco pesado, né? Não tá muito leve. Então a gente também não pode meter 100% de louco aqui, não. Aquilo ali era player jogando de skev. Certeza. Porque ele correu na direção do tiro meio desesperado. Ficou assim, meio no foda, sabe? Tipo, ele viu eu equipado e tal. Ele pensou. Mano, lascou e ele rushou em cima de mim. Qualquer conflito individual que eu enxergar o cara, como tá de dia, não vai ser difícil. Provavelmente eu vou ganhar. Mas... Vou baixar um pouquinho o som do jogo. Pra vocês escutarem melhor minha voz. Certo? Eu não tô falando muito alto também, porque eu já virei pra variar mais uma madrugada jogando esse jogo loucamente. Eu tô doentemente viciado no jogo. Eu oficialmente não consigo parar de jogar. Aqui é uma saída de skev. Ali na frente, aquele... É muito bom quando você começa a conhecer o mapa, tá ligado? Você começa a saber onde você tá pisando. Ali é uma saída... Esse Welcome to Tarkov é uma saída de skev. Eu não posso usar essa saída, mas se não me engano... Tem um lootzinho nela e é uma coisa boa. Tem uma caixa de munição, né? Isso mesmo. Tem que tomar cuidado, mas... Dá pra lootear. A gente tá comendo por perto aqui. Bala solta. Pra pegar o que dá, tá tranquilo. E vamos continuar avançando. Poderia avançar por dentro. Mas acho que eu vou pra rua. Vocês vão me ver o tempo inteiro olhando pra esse monitor do lado, que é o mapa, tá? Pra eu não me perder, eu prefiro... Ficar bem de olho nele. Foda que, obviamente, a gente precisa desviar um pouco. Eu tive a impressão de ter visto um cara lá do lado, na minha visão periférica. Mas eu não vou parar, não. Deixa eu tô comendo por aqui. Pelo lag parece player. Pela viradinha parece muito que aquilo ali é player, mano. Ele entrou na lojinha. Não, não, não. Olha só. Agora... andando... E aí 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 tá aqui dentro. E aí tentou abrir a porta e não conseguiu. Filha da mãe, velho. Mano, eu não sei se ele era player ou se ele não era. Mano, foi uma só, velho. Eu acho que ele era player, mano. Era um scav player. Nossa, mano, ele acertou na minha cara. Vocês viram que o meu colete não protegia meu olho, né? Ele protegia só minha cara. Ah, mano. Ai, velho. Eu não ouvi ele saindo, mas eu vi aquele cara de costas. Eu falei, puta, porque eu achei que ele era player. Como eu imaginei que ele era player lá dentro. Nossa, mano. A gente tem que lidar com a frustração, às vezes. Esse jogo é assim. Ele é hardcore, ele é difícil. Mas eu gostei desse vídeo. Expliquei tudo, mostrei o inventário. Eu arrisquei. E é isso que acontece. Às vezes a gente vai com uma pistolinha e sai, tipo, bolado. Às vezes a gente vai bolado e sai com uma pistolinha. Acontece, mano. Eu tô muito viciado desse jogo. Eu preciso parar de jogar ele. Mas, tá aí. Mais um vídeo de escape para um Tarkov. Gostei da run. Foi divertida. Foi intensa. Quase cumpri minha meta. Minha meta era três. Mas eu matei só dois. Mas tá bom. Fiquei longe. Eu tinha que matar três e sair. Eu devia ter evitado essa treta, né, mano? No escape para um Tarkov, você evita as tretas, tá? Fica a dica. Também é um tiro de escopeta na cara. Não foi legal. Enfim, meus queridos, tamo junto. Eu pensei que ia tentar eu não saber o que tinha ali a janela. Eu pensei que tinha só a portinha. Ok. Espero vocês na próxima, tá bom? É nóis. Valeu. Tamo junto. Espero que tenham gostado. Deixe seu like se você quiser mais. E tem live todo dia, hein? Tá rolando muito live de escape. É nóis.